Olha, a próxima reportagem vai deixar você de casa com água na boca. Você já pensou em experimentar queijo de coalho com cachaça, manteiga com mostarda e mel ou iogurte com geleia de acerola e própolis? Diferente, né? Essas são apenas algumas das misturas com toque nordestino criadas por estudantes do IFAO. O repórter Alan Garcia conferiu essas inovações e vai mostrar como é que elas podem ser alternativas mais saudáveis e saborosas. O acesso a alimentos saudáveis nem sempre é fácil e barato. Mas o que esses estudantes desenvolveram é uma alternativa para quem vive nessa luta diária. Você comeria queijo de coalho imerso na cachaça e manteiga com mostarda e mel? Os consumidores aceitaram muito bem esses produtos, foram muito bem elogiados e muito bem aceitos ao paladar do consumidor. Odara fez um projeto de pesquisa onde o leite fermentado era a base principal e a partir dele desenvolveram um alimento inovador. O kefi com açaí em pó foi o que mais agradou. Aqui na nossa região nordeste o açaí ele é consumido com outros ingredientes, outros produtos como leite condensado, granola, são produtos que tem um doçor maior. Então o público daqui, principalmente da região nordeste, tem esse paladar de consumir o açaí como um produto adoçado. Durante pesquisas para fazer o trabalho científico do curso de tecnologia em laticínios do Instituto Federal de Alagoas, Layla encontrou em Minas Gerais a inspiração para chegar ao queijo de coalho imerso na cachaça de cravo e canela. Decidiu trazer, no caso, para o queijo coalho, porque é um queijo típico da região nordeste, então é algo que está na nossa mesa, as pessoas já têm esse costume de consumir. E a cachaça de cravo e canela também é uma cachaça muito consumida no sertão de Alagoas, o pessoal gosta de tomar essas cachaças acompanhadas também de queijo. Então a gente decidiu fazer a junção desses dois produtos característicos daqui da região nordeste. Layla é de São José da Tapera, sertão de Alagoas. Ela colocou neste produto os sabores da região. A sertaneja também saborizou o iogurte natural com geleia de acerola enriquecida com extrato de própolis vermelho alagoano. O nosso produto foi pensado com a ideia de trazer esse produto funcional, um produto que venha agregando nutrientes para o consumidor, trazendo saúde para esses consumidores, já que o mercado consumidor ultimamente está à procura desses alimentos, que sejam alimentos prebióticos, alimentos probióticos, que agreguem e ajudem nessa vida mais saudável. Você já comeu um Petit Sui? Pode ter certeza que sim. Ele nada mais é do que aqueles iogurtes infantis tradicionalmente de morango. Mas a Naira teve uma sacada bem nordestina. colocou em algo comum um ingrediente que muitos se rendem. Geralmente o Petit Sui é saborizado com morango, que é voltado para o público infantil. E por que não fazer o Petit Sui voltado para o público mais adulto? Então, como o coco é produzido aqui no Nordeste, e Alagoas está entre um dos sete estados, eu decidi usar o coco para saborizar as formulações. O coco continuou na mesa de teste dos estudantes. Dessa vez, no doce de leite. Aqui ele foi usado para adoçar, substituindo o açúcar comum. A ideia do Wellington fez surgir um gosto suave de café, sem receber nenhum grão. No doce, que teve 70% de açúcar de coco e 30% de açúcar cristal. O diferencial do nosso produto é a questão do sabor, porque ao ser feita das análises sensoriais dele, muitos dos provadores perceberam que sentiam um gosto de café no final, coisa que a gente não tem na nossa formulação. A manteiga produzida no laboratório do IFAO, no campus de Satuba, foi apresentada ao mercado nacional durante uma feira em Minas Gerais. O que ninguém esperava e surpreendeu foi a mistura. Uma com mel de um apiário de Piaçabuçu, e outra com mostarda em pó e mel de apicultores de Marechal Deodoro. Projeto inovadores que seguem processo para serem patenteados. Teve várias pessoas interessadas no projeto, na formulação do projeto, e teve produtores também, donos de laticínios, interessados, perguntando se eu tinha interesse de levar esse produto adiante. Que passou contato, foi entrar em contato para ter essa discussão sobre o produto. Os trabalhos científicos, frutos de muito estudo e sacrifício, despertam a curiosidade dos alunos que começaram agora o curso de tecnologia em laticínios. O pessoal mais veterano aqui estava falando, eu quero estar nesse patamar também, estar produzindo alguma coisa, criar projeto. Mas como eu entrei agora no primeiro período, eu primeiro estou focado nas matérias teóricas, e a partir do segundo período, eu estou pensando em desenvolver algum projeto, já comecei as minhas pesquisas, já resolvi, estou pensando em elaborar alguma coisa que não tenha lactose. E aí